Oi gente linda, eu sou a Ellen Chagas e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem letra de papelão com EVA de um jeito super fácil. Você pode utilizar para decorar festa de aniversário ou cenário, que fica super lindo, tá gente? E aqui nos cards eu vou deixar um vídeo onde eu ensino a fazer outro tipo de letra, utilizando isopor e fica super lindo também, tá gente? Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e vem comigo! Então pessoal, para começar você vai precisar passar por uma folha de papel físico as letras que você desejar e depois passar para o papelão. Depois é só cortar, você vai fazer duas de cada. Olha aí. Depois você vai cortar essas tirinhas e depois você vai colar cada uma do jeito que eu estou fazendo em volta das letras. Você vai passar cola quente em volta e... Aí você vai colando toda a parte, tá gente? Passa bastante cola para poder ficar bem fixo e não descolar. Vou usar elas, olha como é que ficaram. Agora você vai colar tiras de EVA que eu fiz, no tamanho que você quisesse, o maior possível, fica bem melhor. Aí você vai colar em volta da letra. Você vai passando cola... Passa bastante cola, tá gente? Porque tem que ficar bem fixo, senão vai ficar descolando e vai ficar muito feio. Cola... Depois você passa a cola na parte de baixo. Cola a letra também. Nessa outra parte, eu resolvi fazer com EVA de purpurina, que fica mais bonitinho. Mas se você não tiver, você pode fazer com qualquer outro EVA. E fica lindo também. Cola. E olha só como é que ficou, gente. É muito fácil de fazer, gente. Eu não falei? E olha só, você pode colocar para decorar festa em cima de mesa. Então decorar sua sala, seu quarto, fica super lindo. Ela é prática também, você tá vendo? Ela fica durinha, ela não escorrega, não fica caindo. Ela fica super direitinho. E desse jeito aí, gente, fica super lindo. Ou você pode decorar a parede, igual eu fiz para o meu cenário, que eu faço vídeos aqui no YouTube. Super lindo. Gente, se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeo novo. Compartilhe meus vídeos nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau.